Um dos melhores jogos que você já viu na sua vida. O que tem a ver com a tatuagem? Tem nada a ver. Hoje a gente vai ver e falar sobre Caio Rodrigues. Caio é um parceiraço. A gente vai ver as tatuagens old school que ele faz. Se você gosta de old school, fica no vídeo porque ele é piiii. Toda vez que você fizer... Meu Deus. E aí, meu anjo, como você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Twister Sanches e você está no canal favorito do Padre Jader. Jader Pereira. Jader Pereira, cara. Eu tinha esquecido o nome dele, mano. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações. Porque hoje nós vamos trazer as melhores tatuagens old school que você vai ver na sua vida. Tá, pode ser que não sejam as melhores, mas, mano... Caio Rodrigues, ele faz uns trampos absurdos. Tatuagem old school. Então, se você é de São Paulo, principalmente se você for da Zona Oeste, ali, próximo do Butantan. É ali que fica o estúdio dele. Tatu Colab é o nome do estúdio. Fica aí a recomendação do dia. E vamos ver os trampos dele. Tá preparada, Fabi? Tô. Vamos para a primeira foto dele aqui, ó. Famíliazinha do Caio. Olha o Caio aqui. Ele que tatuou o próprio joelho dele. Ele que fez essa teia de aranha no joelho dele. Ah, eu jurava que era criança. Esse é o Caio. Ele é tatuador aqui de São Paulo. Ele deve ter o quê? Minha idade? Uns 18 anos? Vou mostrar um rios pra vocês aqui dele. Repara que ele tá assinando a tatuagem. E olha os trampos dele. Tem coisa mais old school que isso? Fazer o trampo old school. De um jogo old school. Técnica old school. E ainda assinar o trampo old school? Quando o cliente pede pra assinar, fico até sem respostas. Eu já logo questiono se ele tem certeza e pergunto mais quatro vezes. E ver o cliente felizão com o Trump de quebra com a minha assinatura... Assinou o quê? Assinatura. E com a minha assinatura, não existe dinheiro no mundo que pague o reconhecimento do seu trabalho. Que honra. Gratidão por todos os clientes que tenho. Sem exceção. Muita luz pra vocês. Obrigado. Pra você ver que o cara chegou num nível de referência absurda. E eu não tô falando de referência absurda só porque o cara tá assinando a tatuagem que ele fez. Mas é porque, mano, se você pegar um trabalho dele que nem esse daqui... O que você acha desse trabalho, Fabi? Eu gostei pra caramba. Aí você fala assim, ah, vamos ver o decalque. Nossa, ele desenhou free hand. Você tá entendendo? Ele não é bom no que ele faz à toa. O maluco respira old school. Cheira old school. Ele vibra old school. Ele vive nessa base do old school, tá ligado? A tal ponto do cara chegar e fazer as tatuagens de free hand. Você fala a ideia que você quer, o maluco vai lá e desenha na sua pele e traça na hora e faz o trampo na hora, mano. Absurdo, né, mano? Eu acho isso... Vamos pegar um antigão? Do que manda. Até porque... Tem um de Dragon Ball aqui, ó. Isso é considerado old school? Não. Não é considerado old school, mas se liga nisso daqui. Nossa, muito bom, velho. Mano, ele é um absurdo, né, velho? Ô, Caio. Beijo pra vocês. Saudade de você, moleque. Você, Tidonio, Cocão, são foda pra caralho, mano. Eu admiro demais vocês, velho. Inclusive, tem um vídeo que eu fui lá no estúdio do Caio. Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem. É um pouquinho antigo. Acho que foi o vídeo que eu hipnotizei o moleque lá no collab. Maravilhoso, velho. Vamos ver mais um aqui. Ó, vocês que gostam de Narutinho. Narutinho estilo old school, mano. Vocês acham que não tem como? Lógico que tem, velho. Old school é foda. Ah, ele foge bastante das regras que você disse, né? Não, é que assim... Nesse coisa do Naruto. O lance das regras... Vou deixar uma coisa clara aqui. O lance das regras que eu falei daquela vez é pra competição, tá, gente? Ele vale pra convenção, é. Não significa que você fez um trabalho old school. Ah, porque ele tá usando roxo aqui, ó. Tá usando roxo, não é mais... O que é isso, Caio? Tava fazendo aqui a demonstração pra galera, pô. Precisa humilhar desenhando o bagulho? Usou roxo, não pode roxo no old school. Não é old school! Isso daí não é old school! Cara, o estilo do desenho é old school. Então as regras de cada estilo só se aplicam mesmo em convenção. Exatamente, exatamente. Quando você faz por conta própria e tal, você pode fazer o que você quiser, né? Até porque é arte, né? Sim, exatamente. Por ser arte, você é livre pra você fazer da forma que você quiser e que o cliente quiser também, né? Vamos deixar bem claro, porque a pele do cliente mais... O trabalho tem que ser... Conceitual não. Consensual. Com permissão. A gente pode ver essa mulher da rosa, a rosa... Essa daqui? É... Essa daqui já tem uma mistura de estilos. E eu gostei pra caramba, por isso que eu quis ver. Tem um trampo que ele une o old school, o realismo e o pontilismo. Caralho! Uma parte foi o Tidônio, uma parte foi o cocão e uma parte foi o Caio. Nossa, esse daqui? E nem é old school! Verdade. Você vê. É que o old school é a base, né, mano? Por isso que a gente fala que quando você quer aprender a tatuar, você começar por tatuagens old school. Porque ele te ensina todas as técnicas, mano. Se liga nesse Pokémon aqui, Fabi. Eu tava de olho nele. É, eu sabia. Você gosta de Pokémon, né? Caramba, que da hora. Muito bom, né, mano? Muito. A pigmentação dele é muito sólida, muito bonita também, mano. Nossa, esse vermelho de trás. Muito vivo, sem falhas, parece. Sim, não. O Caio é um absurdo, velho. Aí, ó. Caio! Você acha que é muito fácil desenhar a paisagem? Quero ver desenhar uma pessoa. Tá aí, ó. Pessoa zona na sua cara, seu otário. Bota no colorido pra mim. Tá aqui, ó. Caralho, ficou foda mesmo. Free hand feito no meu mano. É isso, mano. Eu não tenho nem o que falar mais, velho. Não, se liga nesse cachorrinho aqui, então. 90%. Como assim 90%? Não entendi. Vai ser 90% do braço. Caralho, é isso mesmo, ó. Ah... Braço 90% do meu amigo. Só trampo ou descuma. Foi só ele. Kirby. Que da hora, mano. Ah, o amigo dele foi o que fez a casa do Cami. É. Caralho, é muito bom, né, mano? Aham. Nossa senhora. Esse daqui já rasgou o RG, né? Tá, nois. Esse daqui rasgou o RG muito, mano. Aquela que a mãe chora quando o filho chega em casa. É isso, mano. Tá lindo. A cabeça deve ser mega difícil de tatuar, mano. Sim. É um dos lugares que mais dói também. Olha, até na orelha. Moleque meteu da caneta aqui, ó. E... Passou-lhe a maquininha, filho. Mano, eu gosto muito desse fundinho roxo. Fica tão bonitinho na tatuagem. Sério? Uhum. Claro que as coisas estão contrastando, né? Aham. É, mas assim, fica mó bonitinho, mano. Se liga nesse daqui, então. Da hora, mortezinha. Hoje não. Hoje não, mano. Desenhar uma dessa e escrita embaixo, forget. Esquece, esquece. Esquece, esquece. Ó, no Playstation. Good memories. Ah, que legal. Da hora, mano. Da hora. É o tipo de tatuagem que eu faria. Um memory card, né? É, um memory card. É foda mesmo. Da hora. Nostalgia pura, mano. Aí, ó. Você quer uma tradicionalzona? Tá aqui, ó. Essa aí tá bem alteradinha, né? Tradicional assim. Mas tá muito legal. É, uma tradicional, mas... Né? É, tradicional original. Ah, sei lá, mano. Nossa, tá muito foda. Adaga e rosa no freehand. Aí, vida, uma adaga que não vai deslacerar a perna do cara. É, uma adaga que o cara não vai ter que sofrer na cicatrização. Pô, mas é na canela, tá? Hã? É na canela essa adaga aí, ó. É, mano. A minha foi no braço e tadinho de mim. Uh, caramba. Pesada, mano. Pesada, velho. E parece que ele nem machuca tanto a pele. Não, ele não machuca. Ele tem uma aplicação muito foda. Você pode ver que até na mão, que é um dos lugares que pode estourar o traço e tudo mais. Mano, de boas, velho. Um preto vivo. Né? Ah, mas tudo bem que tem um pouquinho de edição aí, mas mesmo assim, né, mano? Não, tem edição, tem a tatuagem que é recente, mas mesmo assim. Sim, muito vivo, né, mano? É aplicação muito viva, tá top. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like pro YouTube continuar recomendando meus vídeos pra você. Isso ajuda demais. E muito obrigado por estar assistindo mais uma vez. Se você quiser, tem mais esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez pelo seu acesso. Um beijo e tchau. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Tá ficando apertado. Parapá, papapá. Parapá, papapá, papapá. Parapá, papapá. Melholeghi me detentei.